Semelhança de triângulos. Vamos conhecer os dois casos de semelhança após a nossa vinheta. Fala galera do canal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a semelhança e os dois casos fundamentais dela. Bom, quando se trata de semelhança de triângulos, o primeiro caso é entender o seguinte. Nós devemos ter os ângulos ordenadamente congruentes. Isso quer dizer o quê? Eles precisam estar na mesma sequência, na mesma posição e suas medidas devem ser iguais. Daí a palavra ordenadamente congruentes. E quando a gente tem o segundo caso, é aquele em que um dos segmentos que vai cruzar dois lados do triângulo, vai dividir esses dois lados em lados correspondentes ou proporcionais. Lembrando que a palavra proporção nos dá um entendimento de regra de três, a cada mesma que vocês adoram resolver. Então, nós vamos dar agora uma explicação gráfica para vocês entenderem e uma resolução para que fique um pouco mais claro o que é essa aplicação dos dois casos da semelhança. Bom, como falamos, dois triângulos são semelhantes se todos os ângulos são ordenadamente congruentes, portanto, os lados são correspondentes e proporcionais, ou se houver uma paralela a um dos três lados do triângulo, que corte, que cruze, que interrompe os outros dois lados, e assim ela forme, então, segmentos correspondentes, ok? Ambos segmentos são sempre posicionados em forma de razão, e a razão, como todos sabemos, é uma fração. Esta fração pode ser representada através de um número, seja ele inteiro ou decimal, e este número é chamado de constante de proporcionalidade. Belezinha? Vamos entender um pouquinho com a representação gráfica. Vamos lá! Imagine que nós temos esses dois triângulos. Vocês podem perceber que a representação no triângulo ABC e no triângulo DF, em relação aos ângulos, são feitas com marcações diferenciadas. Tem uma, tem duas, tem três marquinhas, e isso acontece nos dois triângulos. E se você reparar, onde tem o três marquinhas que é em cima, é em cima dos dois triângulos. Onde tem o dois, onde tem um também, na mesma sequência. Isso faz com que a gente entenda que marcações iguais possuem medidas iguais, ou seja, esses ângulos são congruentes. E assim, se a ordem do triângulo ABC é igual à do DF, é porque eles estão ordenadamente congruentes, sendo capazes de a gente fazer, então, os lados serem proporcionais. Então, pegando como referência o lado C e o lado F, teoricamente, eles são proporcionais porque eles interligam os mesmos ângulos. Então, eles são correspondentes. Nós podemos colocar em forma de fração, tanto do menor para o maior, como o contrário. Então, vamos supor C está para F ou F está para C. Belezinha? Isso é uma razão, onde nós estaremos dividindo a medida do lado C pela medida do lado F. E o resultado vai ser a nossa constante de proporcionalidade. E da mesma maneira como o C pode dividir por F, se eu pegar o valor do B como referência, ele vai poder dividir pelo valor do E, que serão também pares de segmentos correspondentes. E, por fim, o A pelo D. Se todas essas frações, se essas três razões são de proporção, então, nós dizemos que elas são iguais e elas são iguais ao K, que nós vamos dar o valor genérico para a nossa constante de proporcionalidade. Porém, se eu tenho o mesmo caso, dois triângulos ABC e FG, eu reparo que existem marcações nesses ângulos, mas elas não estão na mesma posição. Elas até existem, os pares, tal, correspondente, mas não estão na mesma posição. Então, o que nós temos que fazer? Vamos escolher um triângulo. Então, eu escolho o primeiro e eu vou reescrever o segundo em função do primeiro, ok? Então, vamos pensar aqui na ordem do primeiro triângulo. Se o triângulo tiver os lados ABC e o outro EFG. Pegando como referência a ordem desse primeiro triângulo, qual que é a letra que nós temos no segundo, que é a marcação única? Então, se a gente observa aqui no triângulo do meio, é a letra E, ok? Qual que é a marcação que tem 3? E aí, se eu fizer isso de maneira análoga, colocando a representação dos lados, nós vamos ter o seguinte, do 3 para o 2 ângulo, nós temos o E. Então, aqui vai ser a medida E. Do 1 para o 3, nós temos aqui, ó. Do 1 para o 3, nós temos o F. E, por fim, o G, que vai do 2 para 1. Do 2 para 1, perfeito? Isso faz com que agora, apesar de serem dois triângulos, eles estão ordenadamente congruentes, percebe? Sendo assim, eu consigo fazer as razões de proporcionalidade, onde o A vai estar para o E, base para base, o B vai estar para o G e o C vai estar para o F, lado para lado. E eles terão aí, então, a mesma consideração de razão de constante de proporcionalidade. Belezinha? Então, quando você tiver dois triângulos separados e perceber que os ângulos têm as mesmas medidas, eles devem estar ordenadamente congruentes para só assim vocês montarem as razões e prosseguir com o cálculo. Beleza? Agora, se o caso é este, em que eu tenho um triângulo, só que dentro deste triângulo eu tenho um segmento, e este segmento é paralelo a um dos lados, ou seja, se eu prolongar os dois infinitamente, eles nunca vão se encontrar, então, nós estaremos falando do segundo tipo de proporção, né? Onde uma paralela cruza os outros dois lados e assim forma segmentos de pares correspondentes ou proporcionais, ok? Então, vamos seguir aqui com a nossa proporção. E aí, o que ele faz? Ele faz com que estes dois lados estejam divididos de forma proporcional. Por exemplo, se eu montar a razão AM para MB, ou seja, o segmento de cima para o segmento de baixo, nós estaremos colocando também uma mesma razão da seguinte forma, AN está para NC. E, proporcionalmente falando, eles serão iguais, ou seja, os dois terão a mesma constante de proporcionalidade, tá? Ô, professora, mas você pegou a parte de cima com a parte de baixo, eu não posso pegar uma das partes com o todo, pode? Por exemplo, eu peguei a parte de cima com o total dos lados, nesse outro exemplo, mas você poderia pegar a parte de baixo com o todo. Vai depender do quê? Do seu exercício, da sua necessidade. Belezinha? Vamos a exemplos numéricos? Vamos lá. A sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5, mede 3. Qual a altura do prédio? Então, vamos imaginar essa situação. Nós temos lá o sol, que está refletindo o prédio e o poste através de uma sombra. Nós queremos a altura do prédio, e sabemos que a sombra, naquele determinado horário, é 15 metros. Nós sabemos a altura do poste, que é 5, e sabemos a... Como é que eu posso falar? A sombra. Fugiu a palavra. E quando a gente vai perceber, os dois triângulos são retângulos. Vocês concordam? Porque nós temos altura e base. E toda altura forma ângulo de 90 graus. Como o sol está refletindo o prédio e o poste no mesmo instante, então, tem a mesma inclinação. Se dois ângulos são iguais, o terceiro também será. Então, esses dois triângulos são ordenadamente congruentes. O que nós podemos fazer é o seguinte, o primeiro caso. A altura e a base são segmentos que eu tenho, então, aqui também, altura e base. E montaremos a regrinha de 3, a proporção. X está para 15, assim como 5 está para 3. multiplicando de forma cruzada, 3X vai ser igual a 5 vezes 15, que dá 75. E dividindo por 3, nós vamos chegar que X é 25 metros, ou seja, a altura do prédio é de 25 metros. Ok? Segundo exemplo. Observe a figura a seguir. A medida do segmento DE igual a X em centímetros vale quanto? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, os dois triângulos são ordenadamente congruentes? Primeiro que você bate o olho e só tem um triângulo, correto? Mas, a partir do momento que você tem um segmento que cruza esse triângulo, mas não é paralelo a um dos lados, ele simplesmente é um segmento interno, nós vamos ter que enxergar os dois triângulos de fato, separando eles. Então, por exemplo, nós temos aqui esse triângulo, que é o menorzinho, que eu vou colocar ele aqui separado, e a gente vai pensar na ordem que a gente quer. Se eu olhar para o meu triângulo total, eu vou ter este formato, concordam? Onde o ângulo de 90 graus, ele está na parte inferior. E se eu considerar esse pequeno, nesta primeira posição, eu estou vendo que ele está em cima, sim ou não? Que está aqui no vértice D. Então, nós vamos primeiramente colocá-lo nesta posição, beleza? Então, olha lá, o ângulo de 90 graus, ele está na posição igual ao primeiro triângulo. E isso faz com que eu comece a transformar esse triângulo em triângulo ordenadamente congruente. Perfeito? Segundo passo é entender o que mais eu tenho de comum nesses dois triângulos. E aí você pode reparar que, se aqui é o ponto D, eu tenho que achar uma coisa comum em relação ao E ou em relação ao C, que são os outros dois lados, os dois vértices, aliás. E aí nós vamos perceber o quê? O ponto C, ele é comum. Concordam que o ponto C, ele tanto é desse triângulo pequeno como ele é do todo? Então, se ele está na parte inferior, eu vou colocar ele na parte inferior. E, automaticamente, o terceiro só vai poder ser o ponto E. Com as medidas posicionadas corretamente em relação à nomenclatura do triângulo, nós podemos, então, agora atribuir que a nossa altura do triângulo é o X e a base é o 30. Perfeito? Então, vejam, a partir do momento que eu tenho o triângulo corretamente, está posicionado, vou levar em conta aqui um triângulo que não tenha mais a divisão interna. Nós vamos ter esse triângulo aqui que vocês estão vendo. E este outro, que era o pequenininho. Perfeito? Lados correspondentes, pois os ângulos são proporcionalmente congruentes e ordenados também. Então, nós podemos dizer que 30 vai estar para X ou X vai estar para 30, que são as alturas, e comparar as bases, 30 e 40. Como 30 e o X estão no mesmo triângulo, sendo o X na parte de cima, nós colocamos o 30 na parte de cima. Como 30 e o 40 estão no mesmo triângulo, como 30 está embaixo, o 40 vai para baixo. Multiplicando em cruz, 40X é igual a 900 e dividindo por 40, nós vamos chegar no valor de X igual a 22,5. Então, quer dizer que a medida em centímetros do segmento X, que é o DE, será de 22,5 cm. Perfeito? Tudo bem? Vamos a um último exemplo. Calcule o valor da incógnita na figura a seguir. Neste caso, eu tenho o que? Eu tenho o sentido de que existe um segmento que cruza o triângulo. Ele é paralelo a uma das bases. Ele corta os outros lados em dois segmentos e, portanto, nós vamos dizer que eles são segmentos proporcionais. Sendo assim, 8 pode estar para X, parte de cima para a parte de baixo, correspondente a 10 para 2, parte de cima para a parte de baixo. Multiplicando de forma cruzada, 10X é igual a 16 e dividindo ambos os lados por 10, X vai valer 1,6, o valor da incógnita. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado um pouco mais claro a respeito da semelhança de triângulos. E, claro, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, não perca nenhuma outra dica e se preparem muito bem para o vestibular. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho